E aí gente, beleza? De volta com o Dota 2! A série que tá um pouquinho, um pouquinho, só um pouquinho sumida do canal, só faz tipo uns 3 meses que eu não ponho vídeo. Não é porque eu não goste, mas é que assim, imagina a situação. Eu já era ruim antes, muito ruim antes, quando eu jogava bastante. Aí depois teve atualizações, itens novos, atualizações de heróis e tal, e eu não joguei, cara. Então agora além de ruim eu tô destreinado e sem saber o que fazer. Cara, imagina um cara ruim, imagina uma possibilidade de coisas darem errado. Então é mais ou menos isso que pode acontecer aqui. Deixa eu ver, hã? Nenhuma... Finder de comunicação? Mano, como assim? Eu tô sem conexão com a internet? Como assim? Deixa eu ver o que que tá dando isso. Bom, eu não fiz nada na verdade e agora ele tá achando. Então, beleza. Eu não sei o que que deu. Mas enfim, então cara, mano... Eu ainda... Eu e o Furious, a gente não tem conseguido jogar nem pra se divertir, cara. Quanto menos eu ainda pra gravar. Então cara, tem sido meio embaçado e tal. Mas tipo... Mano, eu gosto de jogar Dota, cara. Ainda acho que as partidas são um pouquinho sérias demais do que... Sérias... Muito sérias. Sérias a mais do que deveriam ser. Acho que vocês estão entendendo, né? Acho que vocês estão entendendo. Mas é isso aí. Ih, cara... Eu tô até desinformado pra falar a verdade. Daqui a pouco vai começar o Mundial de Dota, né? Quando que... Caramba, travando tudo. Não, obrigado. Caramba. Quando que vai começar o Internacional de Dota? 3 a 8 de agosto. 3 a 8 de agosto? Que dia é hoje? Eu não sei nem que dia é hoje. Não, sai. Volta. Não. Sai. Como que eu fecho isso? Cara, como que eu fecho isso? É sério. Ah, consegui. Eu consegui. Eu consegui fechar o companheiro. Trine de agosto? Mano. É segunda-feira? Droga. Não tenho nenhum lugar aqui pra ver. Caramba. Então já vai começar o negócio? Caramba, que da hora. Pior que tipo, eu nem sei. Eu nem sei como estão as equipes. Não tô acompanhando quase nada. Mano, eu preciso me informar melhor então. Mas enfim, então é isso, mano. A gente vai jogar a seleção de habilidades, tá? A propósito. Porque, tipo... Já que é pra ser... Já que vai ser ruim de qualquer jeito. Então pelo menos vamos tentar... Tentar fazer alguma coisa divertido, pelo menos. Deixa eu fazer assim então. Deixa eu pular essa porcaria de busca de partida. E daí eu volto quando começar a partida. Pronto. Aparentemente agora já carregou. Então é isso, mano. Seleção de habilidades. Mas... Eu estou do lado dos temidos. Mano, eu tenho esse novo negócio aí que tem da... No beta. Acho que é um pouco diferente o... O... O Dota, né? Não tenho certeza. Mas... Cara, eu já tô torcendo pra que... Nessa partida que eu tô gravando não fique pipocando minha voz. Nem nada disso. Tipo... De repente já até arde demais. Já deve estar até pipocando nesse exato momento. Mas... Eu espero... Eu não vou colocar nesse modo beta aí. Porque vai que ele é mais pesado ainda. Daí fica zoado... O som da minha voz no computador. Estúpido. Tô brincando, computador. Você não é tão ruim assim. Falhou. Pronto. Agora vai, hein? Agora só falta o ignition... 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 Pra gente começar finalmente, hein? Caramba, mano. Aê! Grande ignition. Então vamos nessa. Mano. Eu não faço a menor ideia do que fazer. Eu já não faço mais a menor ideia do que fazer. Tá. Eu tenho mana. Quanto de mana eu tenho? Eu sou o primeiro a escolher? Eu tenho que já pensar então em alguma coisa bem OP. Hum... 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 Droga, eu não gosto de ir com o herói de força. Tá bom, eu vou escolher duelo, então. Jufy, peguei. Piquei. Daí eu posso tentar fazer alguma coisa como revidar. Bônus de dano, força? Isso seria bom mesmo, então. Ahn... Tá. E daí eu posso tentar... Hum... Eu não quero ser muito passivo. Ahn... Ahn... Hum... Se bem que isso aqui seria interessante, até pelo meu ult. Ahn... Eu vou acabar ficando muito passivo, né? Convenhamos. Eu vou acabar ficando passivo demais. Hum... Eu posso... Hum... Ahn... Um pisão... E... Aquele... Mas aí eu não pego esse. Hum... Hum... Mas eu realmente quero esse. Então tá, eu acho que eu vou pegar esse e esse e tentar pegar o pisão depois. Provavelmente não vai sobrar, então daí depois eu vejo alguma coisa. Hum... Eu acho que é isso que eu vou fazer mesmo. Sei lá. Hum... Que tipo, não necessariamente eu vou ter mana pro pisão, pra ficar fazendo pisão várias e várias vezes. Ahn... Então tá... Eu faço isso. E daí... E daí eu acho que eu vou fazer isso, sim. Tá. Agora eu definitivamente preciso de uma magia não passiva. Ahn... Quanto tempo que é o... Negócio? Dezesseis? Tá. Hum... Né... 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 Eu não faço mais a menor ideia de como são as magias. Isso aqui é bom? Eu não sei se hoje em dia tá bom isso. Muito provavelmente não vai sobrar isso de qualquer jeito. Já tem que pensar em uma outra. De repente até o pisão ecoante. Quanto que tira o dano do pisão? Não é muita coisa. Um raio é grande. Hum... 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 Eu posso fazer isso de repente. Vai fazer dois. Ahn... Ou isso. Eu realmente gostaria desse. Mas já pegaram também. Ahn... Muito provavelmente não vai sobrar muita coisa boa pra mim, né? Hum... 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 Acho que eu vou pegar esse pis... Não... Ele não é bom. Ahn... Quanto que é? Ahn... Não... Hum... 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 Droga que... Ahn... Ahn... Droga... 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 Hum... Isso não tá muito bom. Hum... Talvez a minha equipe tá boa. O Zeus tá da horinha, cara. O Zeus tá... Nossa, o Zeus tá bem da hora, cara. Ahn... Eu espero que o... Eu espero que o Zeus nos carregue, então. Ahn... Então tá. Vamos fazer isso. Ahn... Daí eu compro isso. 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 E mais dois desses. Maravilha, mano. E aí? Eu vou pra onde? Talvez até fique na... Na jungle, então. Eu vou aqui embaixo. Deploying. Hum... Hum... É, acho que de repente dá até pra mim ir na jungle depois. Talvez, quem sabe. Possivelmente. Que que esse bounty hunter tem? Ele já tava comprando burrinho e tudo. Acho que... Acho que ele vai ser meu suporte, mano. Que da hora. Ahn, eu tenho que ver quem ataca de perto e quem ataca de longe. Ahn... Tá, eu sei, Legion Commander. Não precisa ficar falando. Ahn... 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 Tá, então basicamente a nossa equipe só ataca de longe o Zeus. E... E é isso aí. A equipe deles atacam três. Pelo menos a Crystal Maiden e o Witch Doctor, talvez a gente consiga matar razoavelmente fácil. Ahn... Ahn... O que que eles tem? Ah, maldito. Como que eles me viram? Aliás, quem que usou isso? Ahn... Ahn... Tá localando os Cript's como sempre, eu tô, eu tô... Eu tô... Tô, como sempre, muito bom, mano. Absolutamente. Olha esse de nós é é é é é é não 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 a ordem recebida ai o tito bom acabou a mana dele pelo menos hum hum ah dane-se é ah cacete cara chato quanto de mana ele ainda tem que saco é é o disse que o cara ainda tem mana e é e é isso conseguiu não achei que eu consegui droga 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 não vai dar e e é então não Ah, pfff, os dois somos muito ruins. Ah, é, a gente tem o negócio do bounty hunter de recuperar mana. Ah, vai, Outdoctor, usa o negócio nele. Divide um pouquinho esse tanto de vida que você tá tirando. Estratégia de sombra. Hum-hum. Vem! Vem! Consegui! Dependendo. Pegue o campo! Sem dúvida. Oi. Traga-o! Sim! Estou apenas começando. Sim? Ordem-se para você. No meu caminho! Então tá, provavelmente eu vou ter que... Saco! Vou sonar, vou sonar. Não! Vai, vai, vai! Mano! Eu usei o negócio, porque que não foi? Nossa! Se não poderá ter acertado, eu lhe lhe lharrei! Eu! A gente precisava de uma wardzinha bonita, uma wardzinha bonita, uma wardzinha bonita. O Outer Titã tá sumido. Mano, mas eu usei isso, porque... É que ele demora, né, demora um minuto e seis, né, um segundo, um minuto até não sei, seria horroroso. Um segundo e seis. O Outer Titã ainda tá sumido, eu não gosto disso. Não, não. A gente não vai desistir. A gente vai desistir. Deploiar. Ah, o Outer Titã ainda tá sumido, eu não gosto disso. Então tá, o Centauri tá sumido agora. É, droga ele. Ok. Valeu, valeu. Tá difícil, tá difícil de fazer qualquer coisa. Pelo menos o First Blood foi nosso ou deles? Isso! Valeu. Valeu. Vou churrar, vou churrar. Boa. Uhn... Engageando. Eita porra. Beleza, acho que ninguém viu. Nao! Imediatamente. Absolutamente. Sem dúvida. Tactical. Nao! Ele não toma dano com isso? Pior que não, né? Orders recebidas. Nao! Sim. 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 Boa, mano. Boa, mano. Não sei o que eles fizeram, mas foi boa. Pegue aqui a runa. Imediatamente. Vamos por aqui, senhores. Pera aí, pera aí. Deu. 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 Eu não tô gostando que eu não tô vendo onde tá o alerta de tanto. Posicionar ela. Ah... Oi. Uhum. Uhum. Eu acho que o... O... Laranje vai morrer ali. Não sei. Os cara estão sumidos. Táctical. Boa... Tá todo mundo sumido. Pegue o p Luftwax. Na minha forma. Sem uma dúvida. A gente precisa de umas wardzinhas, né? Uns wardzinhas seria muito bom. Hum... Cara, eu não sei se eu vou conseguir comprar... Oh, obrigado! Eu não sei se eu vou conseguir comprar na loja secreta, cara. Estão sempre avançando a porcaria da lane, acho que eu vou pedir daqui. A questão é... Onde está o burrinho? Ah... Hum... Absolutamente. Por aqui, senhores... Sai, seu monte... Hum... É meu... Uh, droga. Eu esqueci que eu tenho um sprintzinho. Ai... Uff... Isso é meio mal. Acho que eu tenho que voltar. Ou pelo menos é o que eles pensam que eu vou fazer. Se for não cometer um... Se for não cometer um... Se for não cometer um... é mesmo que eu tenho que voltar. Se for não cometer um... Caras e para mim, você pode encerrar um... Oh... Hum... Maldito! E... BUM! Alguém consegue matar aí? Beleza, não tá. Então tá então. Beleza. Porque você fica invisível, mano. Eu não. Mas agora que eu entendi, ela não mostra que tá fazendo o ataque quando eu faço o ataque. Sim. Espero que pra eles também não. Estrada estratégia. Hum... Vou tentar formar alguma coisinha aqui. Sem dúvida. Hum, agora tá na hora de pensar no próximo item. Muito provavelmente vai ter que ser uma... Aquele lá que me dá um monte de vida, mas eu... De força, mas eu fico perdendo. Ups. Hum... Hum... Para eles que tem o tracking. Deploiando. Bom, eu não posso ir lá. Eles vão me matar se eu fizer isso. Então, enquanto isso... Provavelmente isso é a coisa que eu quero. Provavelmente. Muito provavelmente. Hum... Se bem que recuperar a vida atacando seria bom. Hum... Vai, eu vou fazer isso que eu sempre faço mesmo. Hum... O botão está fazendo uma chacina. Não sei como, nem porquê, mas enfim... O botão está sendo atacado. Beleza. Hum... Tá bom. Tá bom. Eu vou, eu vou, eu não vou assustar ele pra... Droga, não tava querendo assustar ele. Droga, não tava querendo assustar ele. Droga. Reposicionar. Se bem que eu devia ter lutado nele, eu poderia ter lutado nele. Se você insistir. Tá, eu vi que o Eldritch tá vindo pra cá. Vamos ver você. Tá, acho que agora já tá bom. O plano vem juntos. Reposicionar. Tá, ele voltou. As estruturas gradientes estão em 45. Tem coisa acontecendo lá em cima. Eu não faço a menor ideia do que, mas eu nem tenho como ir pra lá. Hum, ah. Será que eu consigo solar esse cara? Qual que é o ult dele? Tá. Hum, provavelmente não. E o Witch Doctor tá sumido. Deploiando. Seu torre médio está sob ataque. Deploiando. Imediatamente. É, ele tá sozinho. É, ele tá sozinho. O povo lá em cima tá... Nossa, tá fazendo uma zorra lá. Ahn... Então tá, minha chance de farmar porque o cara saiu daqui. Volta! Ataca! Tchuf! 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 Ahn, tá. Tchuf! Ahn, Tchuf! O que é que valeu, mano? Vai levar a nossa mid... Aproveita pra farmar enquanto eu posso. Ai, isso doeu. Hum... Qual que é o ult do Witch Doctor? Ahn... Tá, é o do Zeus. Beleza. Hum... Sim. Aparentemente eles conseguem se virar lá. Maravilha. Dá um tempinho pra formar um pouquinho. Hum, acho que eu quero isso. Ixi, tá todo mundo sumido. Eu tô com medo. Deixa eu ir pra jungle. Sim. Aparentemente tem dois lá em cima, eu tenho TP. Tático. Eu não queria ter usado isso. Acho que nem vale a pena. Bom, eles tinham uma ward aqui. Não tem mais. Filhos da mãe. Como eles ousam fazer isso? Sem dúvida. Não tem mais dúvida. Não, não, não. No meu caminho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Se você insistir. De onde que ele surgiu, cacete? O que que ele tem, esse puto? Não, ele não tem nada pra ficar invisível. Imediatamente. Eu consigo ir para lá para ajudar se precisar. Ahn... 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 Na minha caminho! Acho que eu vou aqui para o meio andando mesmo e daí qualquer coisa eu posso dar TP lá para cima. Cara, se eu pegasse uma Crystal Maid eu acho que eu matava ela. Será que eu consigo farmar na Django de boa ou não? De boa ou não? Heee... Ahn... Ahn... Troca! Não! Ahn... Saco! Estuna, estuna, estuna! Sim! Humn... Não, 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 não. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Fãn... Será que eu sou de TP? Sem dúvida! Droga! Droga! Eu não consigo! Eu não consigo! Mano, que droga esse stun maldito! Tentei salvar o cara, mas... Não rolou. Mano, o que que esse puto tem que ele... Ele ficar aparecendo do nada... No lugares certos. Além de habilidade, eu digo. O que que esse puto tem além de habilidade? Que maldito! Seu puto está em ataca! Uh, boa! Mas... Nossa! Verdade é um pouquinho demais, eu acho. Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ai, maldição! Ah! Nossa, a gente não matou o cara aqui? Cadê? Cadê? Nossa! Caramba! O que que está no ataque? É o Itdok! O que que está no ataque? A sua torre alta é em ataca! Hum! Hum! O que que está no ataque? Sim! É o problema? O problema é que eles estão tudo aqui perto e eu não acho que eu consigo farmar na jungle direito, então... Invisibilidade? Por que? Quem que fica invisível? Ahn... Tá, o rolo. Eu nunca vi esse rolo. Eu nunca vi esse... Esse silencer por aqui, cara. Mano, eu preciso de um TP. Eu preciso de um TP. Ahn... Burrinho, traga para mim. Eu não tô gostando disso, eles tão sumidos. Se bem que eu ainda não apareci aqui embaixo, então muito provavelmente eles não tão vindo. Orders recebidos. Deixa eu já pegar a droga do TP. Hum... Quanto que é o recipe? Hum... Eu vou ficar aqui. Ahn... 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 Uhn... Ahn... Ahn... Não, volta aqui! Volta aqui! Ahn... 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 Acho que até dava, sei lá. Ahn... 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 Desenvolvendo! Não tenho certeza se algum é original. Tá, definitivamente. Ah, droga! No meu caminho! Não, não! Não! Ah, que droga! No menos consegui comprar antes de morrer. Sonho de todo consumista. Comprar antes de morrer. Ah, é. Eu tenho que fazer isso, cara. Eu tenho que fazer isso agora. Um... Hum... Eu tenho que fazer isso. Um... Mas eu preciso viver! Eu preciso precisar de ressuscitar antes. Ah! Ah! Tá. Um eu mato! Vai, 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 vai! Orders recebidos! Vai vai vai! Vai vai vai! Vai vai vai! Vai vai vai! Dois! Droga! Ele tá lá! Está todo mundo aqui! Víctor! Boa! 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 Ai! Quase! Nossa! Mano! Mata! Mata ele! Mata ele! Seja lá como ele for! Cacete! Cacete! Eu acho que é esse mesmo! Ai! Que que você tem? Boa! 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 Ah! Cuidado! Cadê? Boa! Vai dar pra matar! Boa! Ah! Que merda! E o pior é que eu nem usei o meu negócio, né? Acho que eu teria matado o cara mais alto e de repente até me livrar. Retreat? Ha! Nunca ouvi disso! Pegue o medo! Sim! Campo congelante, então. Sim! Tchuf! 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 Seu botão botão está sob ataque. 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 Se bem que eu acho que eles estão tirando mais vida de mim, é mágico, né? Eu não vou falhar agora. Um movimento inteligente. Desenvolvendo. A sua força médica caiu. Ela está invisível. Droga, não conseguiu usar. Droga. Mano, eu não tenho que parar de tentar salvar os caras. Tenho que parar de tentar salvar eles. Ah, que merda. E é muito lento isso, cara. Um segundo e seis é muito lento, muito lento, muito lento. Tá vendo? Se eu lembrasse que era tão lento, eu não tinha pegado essa porcaria. Mano. Eita. Beleza, pelo menos eles miraram o cara errado. Uh. Oh. Oh, é rápido. Chegando! Ah. Vai! Droga, eu não consigo! Ae, consegui. Caramba, mano! Tem uma blanda em seu olho. Sem dúvida. Vamo levar. Imediatamente. Sim. Sim. Tático. Tático. Pelo menos a primeira a gente tem que levar. Vá, vamos logo. Pelo menos a primeira a gente tem que levar. Gaios. 45. Para de me atacar. Para de me atacar. Ataca ele. Sinus. Deployando. Sim. 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 Tudo bem, tudo bem. Foi um bom silêncio. No meu caminho. Pum. Droga. Oh não, oh não. Não. A gente não consegue matar esses três. Não. 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 Valeu. 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 Desenvolvido. Tem que lembrar de usar os negócios. Normalmente a gente matou esse puto, esse Elder Titã. Bom, acho que agora da pra gente levar essa torre maldita. Eu tô com quem aqui? Só com ele? Beleza. Reposiciona-se. Tá. Vamos, Krips. Boa. Eu acho que nem dá. Acho que nem dá. Tá. Boa. Não. Ai. Ah não. Não. Ah que... Só. Hum. Talvez eu devia ter ficado perto dos meus coleguinhas, porque eles podem me realar, né? Hum. Beleza. Mano, o que que eu faço agora? O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? BKB? Provavelmente. Provavelmente uma BKB. Muito provavelmente uma BKB, na verdade. Muito provavelmente. Hum. Hum. E acho que eu preciso... Vou vender um desse. Tá. Vai logo. pra vender um desse e comprar pelo menos um TP. Sai dai, mano. Sai dai. Sai dai. Sai dai. Sai dai. O que que eu faço agora? Põe vamos ver... Põe ai. A extra tem que beneficiar. Imediatamente. Acho que não da pra farmar aqui. Deu? Eles? Acho que não. Eu acho que esse é o nosso jungle. Sua estratégia. Sim. Honestamente. Nossa. 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 Não. A gente tá ferrado, né? Nossa, que isso? Não para. Não para. Boa. Mano. Eu não sei se ele vai conseguir. Ah, ele tá invisível? Ah, tá. Ele tá invisível. Ah, tá. Ele tá invisível. Ah, que soco. Eu não tinha que ter ido pra cima do puto do Elder Titã. Ele morreu, o Elder Titã. Ah, que maravilha. Mas eu não tinha que ter ido pra cima dele. Aliás, o que que ele tem nessa altura do campeonato? O que que eles têm? O inimigo vai ser destruído. Não importa o custo. Sim. Eu tenho que acertar meu ult. Acho que é no Elite Doctor, né? Porque não. Provavelmente eu consigo matar ele... ...razoavelmente rápido. Para a vanguarda. Sem dúvida. Sim. Flanque. Lá. Pegue o campo! Um... 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 Reposicionando. Absolutamente. Ele deve ter várias swords na nossa jungle. A gente não tem o ataque do Zeus? De V? Pegue o campo! Esse. Tático. Eu... Se você insistir... Sim. Sim. Imediatamente. Sim. Ataca! É, está prendendo o Zeus. Uh! Nossa, sério? Troca, vai. Boa! Boa! Ai, sai da frente! A agudirém. Você! Não estou nem a última hora, mas eu consegui. O inimigo parou de volta. Fale-se. 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 Os inimigos pararam. Fale-se. 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 Definir. Fale-se. Fale. alted-se. Fale-se! Arra! genuinely切 enough... ひど I can do I으로 escut! Acho que é melhor voltar agora. Melhor voltar. Sai daí! Mano! Mano! O que ele tá fazendo? 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 Ah tá, ele fica invisível. Deploiando! Hum hum! Se você insistir... Tenho medo que eu acho que eles tem Wards aqui. Então não é uma boa ficar passeando por aqui. Sem dúvida. Absolutamente. Gold para mim. Simplesmente. Todo mundo defender lá de novo. Hum hum. Hum hum. Hum hum. O que ele tem? Tá. Silence. Vamos nessa! É isso aí! Quem que eu tenho que... Talvez na Crystal Maiden? Acho que é o Witch Doctor que eu tenho que focar com o meu ult. No meu caminho! Ah... Sim. Eu não sei direito o que ele tá fazendo, mas acho que sim. Ah... Sim. Eu não sei direito o que ele tá fazendo, mas acho que sim. Pfff. 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 Respondi que sim, acho que eu sei. Sim. Pfff. 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 Estou sob atalto! Pfff. A vitória está assustada. Pfff. 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 Pegue a fila! Não! 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 Sim! Tô começando a ter bastante ataque! Pegue a fila! O que era pra atacar isso? Pronto, eu ataco. Um! 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 Era pra fazer isso? É isso que você tava falando? Ai! Peraí, como eu tô tudo sério? Caramba! Outro silêncio pra completar d'água? Acho que nem vale a pena então. Acho que deixa pra lá então. Ah! Orders recebidas! Ataca! Clique! Lá! Imediatamente! Sim! Sim! Não? Tá doido? Não faz isso não! Não dá charge lá não! Sim! Vamos defender aqui. Só que ele... Ele morreu. Que droga! Sim! Cadê? Deu! Droga! Cadê? Ai! Ai caramba! Nossa! Vai! 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 Boa! Acho que ele vai morrer. Droga! Isso não é bom! Isso não é bom! Não! Hum... Hum... Prende Zeus! Prende Zeus! Prende! Prende! Se der prende! Se der prende! Se der prende! Não! Hum... Hum... Boa! Boa! Vai! Volta logo! Uh! Boa! 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 Vai! Vamo! Devoil! Uh! 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 Boa! Boa! Droga! 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 Vamo! Boa! Droga! Pum! Que é essa? Pelo menos eu matei ele! Ele me matou e eu matei ele! É assim que funciona! Ai caramba! Não me pergunte! Não me pergunte! Só sei que aconteceu! Ahn... Ahn... Aó... Aó... Pior que eu acho que ele que ganhou, ele que ganhou o duelo né, não pera aí, que duelo, não acabou com o duelo Mano eu tenho que, por que que eu tava com bota de mana, cara eu tava apertando o botão, tá bom tudo bem E já é a milionésima vez que eu uso meu ult sem, sem usar o meu bracelete e nem a minha máscara da loucura Ah caramba, tudo bem Eu preciso de um, TP, beleza No meu caminho Se bem que algum desses é o original É só prender hein, Zeus É só prender hein Prende Uta, prende Uta Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Eu acho que ele ficou invisível Ah droga Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo 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 Esse é o original? Nossa, era mesmo? Esta luta está terminada para você. Blank! Seu poder debaixo está debaixo. Para a vanguarda! Imediatamente. De qualquer jeito eu completei o meu negócio. Sim. Blank King Bar. No meu caminho! Sim. Uhum. Fale! Você vai cair! Você vai cair! Sim. Sim. Hum... Não sei se é bom, mano. Estão roxando, estão roxando. Espera aí, espera aí. Estão roxando, estão roxando. Estão roxando, estão roxando. Vai na frente deles. Tudo que tu consegue prender. Vai na frente. Estão roxando, estão roxando. Sem dúvida. Ninguém. Olha a questão então. Já é a segunda vez que o cara fala que está todo mundo no roxando e todo mundo vai para lá. Acho que seria melhor a gente comprar uma ward, né? Melhor do que a gente ficar tentando adivinhar ao tempo. Eu vou prender, que eu dei alguém prender e a gente mata. Vai! Yes! Uhum! Sim. Não? Não, de mim você não foge. Hahaha! De mim você não foge, cara! Uhuh! Ah, é! Socorro! 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 Um pum 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 pum! 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 Vamo que dá pra levar, vamo que dá pra levar. Ai. Não. Droga. Ai. Ai. Ah, droga. Droga. Ah, eu não consigo, e também ele me stunou. Eu não consigo, eu não sou bom de ficar ativando e desativando. Boa, 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 maravilha cara. Maravilha. Então tá, o que que eu preciso agora? Eu preciso de vida cara, eu sinto que eu preciso de vida. Eu sinto que eu to morrendo muito, muito rápido. Hmm. Hum. Hum. Heaven's Halberd. É que a gente já tem silence. Hum. Droga. Estou resistindo. Vocês me querem quando estão desativando. Cuidado. Seu poder. Estamos em afastas. Nós... Vamos devolvendo. OsER's poder estão fugindo. Não. Não. Se esse é o tipo de luta que eles quiserem, então eu vou dar pra eles! Vem! Não! Que lixo, que lixo, que lixo, que lixo! Hum, a gente tem que defender agora. É, se bem que eles estão no... eles vão pro Rocham agora. Absolutamente. Soco. Quem que tem? Silence? Orders recebidas. Sim. Hum, hum. Hum, deixa eu ver um negócio. Esse Elder Titan não tem muita coisa, cara. Ah, ela tem uma Dagon. Hum. No meu caminho! Mano, acho incrível que eles ainda não têm matado Rocham. Falar a verdade. Tactical. Se você insistir... Simplesmente. Estratégia somente. Em meu caminho. Simplesmente. Simplesmente. Não, eu to com um teleporte aqui. Cara, eu não posso esquecer de usar a minha BKB na Teamfight. Caralho! Ah, eu já tenho dinheiro. Desenvolvindo. Orders recebidas. Sim. Simplesmente. Absolutamente. Simplesmente. Nada que eu vejo. Não. Desenvolvindo. Caramba! Caramba! Ai, cacete! Boa! Boa! Mano. Burrinho, vai para a loja secreta. Vai para a loja secreta. Ó, maravilha. Eu matei um nessas horas? Acho que eu matei... Aquele cara que eu usei eu lutei no cara certo, pelo menos. Porque eu senti que não, mas sei lá. Vamos levar tudo. Vamos levar tudo. Isso, vamos levar tudo. Assim que eu gosto. Vamos levar tudo. Hum... Acho que talvez não seria melhor levar no meio. Alguém de mana ai. Alguém de mana. Alguém de mana. Alguém de mana. Deixa. Valeu, Zelj. Acho que é bom levar só uma. tchau. O inimigo, o salvador, tem caído. Volta ai, povo. Volta ai povo. Que exagero. Eu não vou pegar o derrame lento. Hum hum. Hum hum. Eu nunca tinha reparado que ela falava tanto hum hum. Táctico. Parece que era a menina do Zorro total, mano. Caralho. Sem dúvida. Ah, tenho bastante mais vida. Acho que vou terminar de farmar aqui. Pelo menos o meu negócio que dá mais vida ainda. Charge! Ainda não é um dia ainda. Atenção! Atenção! Sim! Sim! Atenção! 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 Passe! Deployado! Atenção! Atenção! Se você insistir. O que esse putinho está fazendo lá? Então, mas... Então, mas... Atenção! 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 Oh, parque sua mãe! Flanque! A Cristal está por aqui! Fugiu! Atenção! Atenção! Boa! Uhul! Time! Como sempre, eu me sacrificando pelo time. Deixa eu puxar o correto aqui, rapidão, leve. Tá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Valeu! Agora vai pra... Vai lá! Valeu! Valeu! De boa! Agora vai pra lá! Bora levar! Agora vai pra lá! Vai pra lá! Vai pra lá! Uhul! Agora volta! 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 Tá! Volta e deixa do lado! no chão porque eu não confio que você fique andando com os meus negócios com esses caras. Obrigado. Pronto, agora pode ficar no seu cantinho. Fica aí de castigo, pensando no que você fez. Caramba, mano, porque toda partida que eu jogo de Dota é tão tensa. E por que eu jogo mal todas elas? Ah, é, eu tenho isso. Volta Zeus, volta Zeus, eu vou esperar a Legion e o Gondar. É, eu tô aqui. Legion e o Gondar vai ficar com a gente. O que que foi isso? O Baratun da visão, o Baratun da visão. O Baratun tá lá do outro lado, cara. Técnica. Ixi. To the Boundar! Yes! Uh! That was foolish of you. Mm-hmm. Ah, não. Droga. Eu estou atacando! Eu estou atacando! Sim. Sem dúvida. Ai. Ai. Imediatamente. Estrada em estratégia. Isso é tudo que precisa de te matar? Pegue ele! Eu estou perdido. Eu não sei se eu volto lá e tento ajudar. Droga! Pegue-me! Eita! Meu Deus! Era uma cópia. Tudo bem. Não tem problema. Eu sabia. Olha que cópia, maldito. Oh! Eu estou brincando com o perigo! Eu estou brincando com o perigo! Não! Ah! Troca! 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 E a gente nem usou o ult dele! Caramba! Sai daí! Sai daí! Boa! Boa! Muito boa! Morrer! Por um momento eu achei que eu já estava com o meu Hearth completo. Por isso que eu fiquei desanzando aqui tentando esperar que ele recuperasse a vida. Mas daí eu lembro que eu não estava com o Hearth. O que eu ia conseguir? É um coenho! É um coenho! É um coenho! Que bonitinho. Mano, cuidado. Brinca aí. Quanto que já tá minha BKB? Seis segundos. O que é engraçado é que eu nunca ativo todos os meus itens quando eu ulto, cara. Eu nunca ativo todos. Eu nunca ativo todos os meus itens. Táticos. Passe-se. Absolutamente. Sim. Você vai cair! Forma aí, forma aí, forma aí. Forma aí! Você não tá precisando de dinheiro pra... Sim? Sim? Não, não, não. Os cara tão com medo, mano. Vamos avançar, vamos avançar a gente, vamos avançar a gente. É, então, né? Todo mundo, o Zeus tem que ir na frente e o Zeus tem que start, né? Não, o cara que tem que... O Zeus e o Gondark start. É, então, o cara que tá invisível, ele que tem que ir. Não, tu tem que prender os caras, é, tu tem que prender os caras na tua terceira skill. Tu prende ele e ele ulta, aí eu ulto também. Aí todo mundo ulta, entendeu? Na verdade, então, ele não tem que ir na frente, ele só tem que... Só tem que estar preparado. Quem tem aqui na frente é o... É o cara que finge dizer. Sem dúvida. Se você insistir. Eu sinto que eu vou encontrar com eles por aqui. Sim. Pegue o campo! Tá todo mundo na base. É, só prender, só prender, viu? Só prender. Sim. Mas prende certo, porque tem muita copy. Junta geral, junta geral. É, prende agora, prende lá, gente. Prende, tá? É, você viu, não? Droga. 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 Seu estratégia. Ai. Se você insistir. Ah, saco. Por que ele tá tão rápido, cara? Ah, ele tá com... Putz, putz. Que saco. Olha onde eu vim, mano. Ele vai morrer. Seu botão está sob ataca. Heeeh... Seu botão está... Seu botão está... Seu botão está... Seu botão está... Seu botão está caindo. Setuclei. Com quatro. Não! Não! Não defende o botão não, defende aqui que tem três heróis. Vixi! Não! 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 Ahn! Não! Por que que eu tenho que sempre perder uma partida de TOTA? Por que que eu tenho que sempre perder uma partida de TOTA? Não! Por que que esse puto ta tão forte? O que é que eu tenho que perder uma partida de TOTA? A gente vai ter uma partida de TOTA! Sem dúvida! A gente precisa perder mais! A gente precisa perder mais! A gente precisa perder uma partida de TOTA! O que eu tenho que fazer com uma partida de TOTA? Não! Saco! Ai! Ai, isso dói! Troca! Ah, que saco! Por que que eu tenho que sempre perder? Eu sempre perco a morte de Dock. Mas enfim, gente, é isso. Dota, eu vou tentar fazer mais vídeos, eu juro pra vocês. Eita, que da hora, cara. De quem que é? DRAWRANGER, que da hora. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar fazer mais vídeos de... De duts, de duts, 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 duts. Também vou tentar ver o torneio, né? O INTERNATIONAL. Olha como você fala em inglês e português ao mesmo tempo. INTERNATIONAL. Então é isso, gente. Dê o like favorito, comenta e mostra pros amigos. e se inscreva no canal se você não é inscrito. Até o próximo vídeo de Dota 2. Quem sabe ganhando. É isso, mas provavelmente não vai acontecer. Porque eu sempre perco. Eu morri 15 vezes, cacete. Até que eu... Até que eu... Não. Todo mundo da minha equipe deu mais inscrito do que eu e matou mais do que eu. Então tipo... E eu morri mais. Ahn... Tá bom. Digamos que... Eu fui mal. Como sempre. Mas enfim. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tem uma página aqui. Eu não devia ter feito isso. Não. Lado errado. Lado errado. Eu não queria prosseguir. Eu não queria prosseguir pra esse lado mesmo. Eu nem queria prosseguir pra esse lado mesmo. Agora ele fugiu. Eu acho que até indo pro outro lado. Ele se teleportou pra lá. E agora eu vou indo pra cá. Hum. 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 Hum.